Música Bem, já estamos de volta e agora chegou aquele momento super esperado de descontração total do J Mais ABC. É hora de começar a pensar na programação do fim de semana. Então pegue o papel, pegue caneta e anote as dicas da nossa agenda cultural. Abrindo o fim de semana, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, o Sesc Santo André recebe o cantor Vinicinho Vim, que irá apresentar grandes sucessos. Os ingressos são gratuitos e a classificação é livre. Na sexta-feira, às 9 horas da noite, é o clube da Associação Funcionários Públicos São Bernardo que reúne o público com o show de Diogo Nogueira. Os ingressos custam de R$ 150 a R$ 200 e a classificação é de 18 anos. Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar No sábado, às 8 horas da noite, a Orquestra Sinfônica de Santo André se apresenta junto com uma parceria especial no Sesc da cidade. Os ingressos para o evento custam de R$ 5 a R$ 17 e a classificação é livre. Encerrando o fim de semana, no domingo, dia 9, às 6 horas da tarde, o Sesc Santo André recebe o show do grupo Sepultura, que irá apresentar sua turnê agora em solo brasileiro. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 40 e a classificação é de 16 anos.